Agora vamos falar um pouco da sua época do Vale Tudo Mas não especificamente da sua luta Mas de um evento que se eu não me engano Se eu puxar pela memória Acho que você estava nessa luta Na sua época da Aliança Você estava no corner Eu acho Da luta Aquela luta icônica Do Gurgel contra o Marquer Você estava naquele evento Conta um pouco pra gente sobre Como é que foi o ambiente Quando vocês bateram de frente com aquele monstro lá Que é o Marquer na época Chegamos lá no hotel A gente foi aquecer Foi pro backstage ali Aí o jacaré pediu Pô Cachelo Qual o esquema lá do cara A gente não tinha nem sabido quem era o cara Entendeu quem seria o tal do Marquer O Fábio foi um porra Foi herói ali Três lutas e não sabia quem era o cara na final Não tinha nem ideia Aí a gente chegou lá Eu fui lá atrás ver Eu falei Irmão Parecia um fisiculturista O cara tinha duas bolas de handball no ombro Era um negócio assim E cara Falei Irrasgado seco Falei Nossa senhora Malandro Pernão Aquele bundão Wrestler Aí eu falei Cara O bicho é um monstro Forte pra caramba Mas é isso É tentar É tentar a porrada em cima E se botar pra baixo É atacar o cara o tempo inteiro Só que meu irmão O cara estava muito preparado O cara era um gorila E eu vi ali na beira do ring Eu vi as lutas todas Viu Ele com O mestre O mestre de rupe Coitado Segurou O Marquer deu uma marretada E não tirou Acho que tirou um dente ou dois dele Na hora da luta Ele foi sair Deu azar Tirou as pernas Primeiro o Marquer segurou ali Bateu Depois se eu não me engano Ele ganhou do Paul Varlan E aí fez a final com o Pag O Paul Varlan também foi um massacre Não sair Acho que nesse soco que ele deu Que ele tinha arrebentado o dente Ele estourou a mão Aquela mão dele quase foi pro espaço Ele infeccionou Ele foi até O Fábio ajudou lá o médico Pra ajudar pelo dia seguinte Porra O negócio foi bravo O negócio se infeccionou Mas a luta em si Cara Foi Uma guerra O Fábio se defendeu como deu O Marquer já não sabia nem como bater mais A mão tava Tava ferida Então ele ficava enfiando Porra O Fábio tava com um hematoma aqui no rosto Ele ficava enfiando um bom dia O Fábio ainda deu umas porradas nele em cima Que entrou Entraram Mas cara Foda né cara Porra Pra segurar aquele bicho ali A gente dentro do jiu-jitsu Nunca teve um cara daquele Entendeu Daquele tamanho Daquela força O Fábio ali Devia estar com seus Talvez perto dos 90 quilos O Marquer quer Devia estar com Pô 110 105 110 Mas É meu Devia ter 3% de gordura 4% de gordura O cara tava Um absurdo Um monstro Realmente Tanto que dali ele despontou Né cara Como foi o Igor comigo também Que depois Pegou lá e fez O que fez Tanto que dali ele 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 Tanto que dali ele